O seu programa 100% Realidade está em Taguatinga, onde três elementos foram presos após a operação realizada entre policiais militares do estado de Goiás e do Distrito Federal. Um fuzil, duas pistolas, várias munições foram apreendidas. Vamos nessa que eu conto tudo pra você. Nicole, policiais militares do estágio 15 do curso de formação do Patamo estavam em patrulhamento tático quando receberam informações pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar em parceria com o Comando de Operações de Divisa do Estado de Goiás que uma associação criminosa estaria com um fuzil que seria vendido aqui em Taguatinga ou na região do entorno. Eles estavam em uma residência aqui na QSC-19 em Taguatinga Sul. Os policiais foram até o local e dentro da casa encontraram um fuzil, duas pistolas, várias munições, bem como porções de drogas. E o armamento era pesado, Nicole. Além do fuzil, duas pistolas. Uma delas com seletor de rajadas, carregador alongado, entre outros objetos que foram apreendidos nessa casa. Os três elementos, que já tem passagens no mundo do crime, foram levados para a 12ª DP e permanecerão à disposição da Justiça. DF Alerta te serve o melhor em qualquer BO. DF Alerta